Bora fazer uma luminária estilo industrial gastando pouco? Vem que eu vou te mostrar. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Graziella, sejam bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Vim te ajudar a economizar e de quebra deixar a sua casa ainda mais linda, deixar aquele cantinho da casa do jeitinho que você sempre quis. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, clica no botão inscrever-se, ativa o sininho de notificação. E pra você que gostou de mim e quer me conhecer melhor, me segue lá no Instagram que lá eu vou postar todo o meu dia a dia e sempre que sair vídeo novo eu vou estar postando lá no Instagram. E aí, bora pros materiais? Então gente, começando falando desse trilho eletrificado que eu comprei, ele tem um metro e meio e ele é um trilho eletrificado que eu nunca achei, né? Um trilho eletrificado pelo preço que eu paguei, esse que eu peguei 41 reais. Sempre pesquisei luminárias de trilho, né? Uma coisa que eu sempre quis comprar, mas eu sempre achei o preço um pouco salgado. Enfim, voltando. Comprei esses spots também. Fiquei aqui no depósito perto da minha casa, foi o lugar que eu achei mais barato, eu tinha pesquisado na internet também, no dia que fui na Jolie eu já tentei comprar por lá, mas tava 30 e poucos reais, assim com dois. E esse eu paguei 17,50 em cada um aqui no depósito. Ele tem o material de ferro, né? Alumínio e plástico. Não é o mais resistente que existe, mas é só pra colocar lâmpada, né? Então tudo bem. Então, eu vou começar a luminária fazendo, desmontando essas peças aí, porque eu vou precisar dessas peças soltas, né? Então eu vou começar desmontando, é bem fácil, eu só tiro esse parafusinho aí da lateral, e aí ela solta. Ah, não esquecendo que eu também comprei 5 metros de fio, comprei 5 metros porque eu vou fazer duas luminárias, uma vai ser pra cozinha e outra vai ser pra sala. Não são iguais, mas eu vou gravar vídeo das duas pra vocês, após esse vídeo vai ter o vídeo da luminária da sala. Então, de material ficou o trilho, os dois spots, o fio e a fita isolante, que os valores eu vou colocar na descrição do vídeo, pra vocês verem o quanto vale a pena. Ah tá, eu filmei, eu fui lá na Juli, né? Ó, comecei desmontando o spot aqui, bem simples, é só desosquecer isso daqui. E retirar, porém, eu não sabia que era assim, ó. Esqueci como que eu falo o nome disso daqui, ó. Não é parafusado, tá vendo? E como é plástico, se eu forçar, vai quebrar. Então, vou pensar um jeito de retirar isso daqui e eu volto pra mostrar. Pessoal, pensei num jeito. É um ferro bem molinho, como se fosse um alumínio bem fininho que prende esses plásticos. E eu vou precisar dos plásticos pra fixar lá no trilho, né? Então, essa é a graça, tem que fixar por no trilho. Então, o que que eu fiz? Percebi que se eu puxo esse ganchinho pra frente, amassa o ferrinho. Então, eu pensei, vou amassar ele todo, levantar todas as pontas e depois vou puxar. Daí foi o que aconteceu, eu consegui retirar, eu já tinha retirado uma, né? Fiz um teste primeiro. Então, aí eu tô retirando a segunda só pra vocês verem como é fácil. Porém, você pode tá comprando o spot solto já, né? É que, assim, eu sempre procuro fazer da forma que eu gaste o mínimo possível, né? Então, eu gosto de fazer as coisas e eu gosto de gastar o mínimo possível. Porque se eu for gastar aproximado, próximo ao preço dela, que ela é vendida na loja, eu prefiro nem fazer. Então, por isso que eu sempre procuro economizar o máximo possível. Eu retirei, essa última acabou quebrando, mas não foi porque eu puxei, foi porque na hora que eu fui fazer força com a chave de fenda, ela... A chave de fenda meio que cortou, mas aí não tem problema. Então, bora lá, né? Já retirei todas as pecinhas, já desmontei todos os spots. Então, agora é só encaixar no trilho, fazer a ligação do fio e tá pronta a nossa luminária, né? Eu tô esquentando aqui. Porque pra entrar lá, precisa ter um encaixe pra passar. E aí, como esse daqui é reto, ele não tá tendo esse encaixe. Eu estou cortando, passando aqui a faca quente e arrancando um pedacinho, ó. Vendo? Os pedacinhos aqui que eu arranquei já é o suficiente. Então, aqui e aqui. Pode ter o encaixe dele lá. Tá isso. Vou mostrar pra vocês como é que é o encaixe aqui, ó. Então, ele é aqui dentro, ó. Que tem que encaixar nessas duas partes. Ou seja, o meu... Ele tava encaixando. Né? Mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Só que chegava aqui, ele barrava. Ele barrava. Então, como eu cortei... Aí ele passa, tá vendo? Eu só precisava desse encaixe aqui, ó. Mais uma vez, vou mostrar pra vocês. Peraí, que é bem difícil filmar assim, gente. Aí aqui... Eu fiz esse encaixe pra ele encaixar aqui. Então, é aqui, ó. Ele tava parando aqui. E agora ele vai. Deixa eu só arrumar aqui, que é muito difícil. Com a mão só. Aí eu fiz aqui, ó. E aqui ele vai. Só tem que encaixar direitinho. Ó. Viu? Encaixou direitinho, ó. Aí ele vai, ó. E ele não tá solto. Ele tá bem preso. Então, já coloquei os quatro. Olha só. Coloquei os quatro. Então, é basicamente isso. Eu só tinha que encaixar isso daqui. E eu vou colocar os potes aqui de volta. Aqui. E fazer a ligação do fio atrás. Pra vocês de cretinho. Ó como é que ele é, ó. Aqui é um plástico. Aqui é o bocal. E aqui no bocal, a gente consegue pôr ele mais pra baixo e mais pra cima. Eu tô girando aqui um pouquinho o bocal. Porque tá vendo esse ferrinho aqui, ó. É esse ferrinho aqui que prende aqui. Daí eu tô tentando pôr o bocal mais pra cima. Daí a gente vai. Alinha. A bolinha. E encaixa aqui. Gente, acho que esse foi o tutorial mais fácil que eu já fiz na minha vida. Olha como é que ficou. Agora vamos fazer a ligação de energia. Olha como é que eu já fiz na minha vida. Olha como é que eu já fiz na minha vida. Olha como é que eu já fiz na minha vida. Olha, eu vim mostrar pra vocês como foi feita a ligação do fio, né, nos bocais. O primeiro é bem básico, é só você desencapar e prender a ponta do fio com a outra ponta, né, e isolar com a fita isolante. E os demais, pra não ficar cortando fio, eu preferi fazer dessa forma aí, que é você abrir o fio, né, como eu comprei o cabo PP, que é o paralelo, você abre ele, corta uma parte, desencapa um pedaço, e aí você vem com a parte do bocal e rosqueia, né, e encaixa ali no fio. Não rosqueia não, gente, vocês vão lá e junta os dois, aí vocês vem e isola cada parte separada, sempre isola separado, pra não ter nenhum problema, o fio não pode bater, não pode deixar nenhum pedacinho de fio pra fora. Mas, se vocês não souber fazer ligação de fio, você pode pedir pro seu namorado, pro seu pai, pra um amigo, pra qualquer pessoa aí, menos o eletricista, porque aí você vai acabar gastando mais, aí não vai tá compensando, né, gente. Mas, isso daí é muito básico, muito fácil, então, não tem erro, tá. Só tem que fazer a ligação dos cobre dos fios certinho, que aí não vai dar mau contato nem nada e isolar tudo bem certinho, tá bom. Então, eu tava desmontando essa coisinha linda, maravilhosa, porque ele é um trilho eletrificado, gente. Provavelmente deve ter um spot que é só encaixar nele que passa energia, porque tinha um fio enorme dentro dele de cobre. Esses dois fios aí que eu tirei, não é nem um fio, né, é tipo um cobre mesmo. E eu tava tentando passar por esse buraquinho de alumínio da ponta, mas eu vi que não dava, porque tinha um plástico, eu ia ter que quebrar e tal. E aí eu falei, ah não, enfiei por um buraquinho que tinha lá, que é o buraquinho que você fura lá no teto, sabe. Como o fio é fininho, então não dá nada, né, é importante ele passar pra cima, onde vai ficar preso no teto. Então, fui lá, desencapei a ponta do fio, né, o fio que vai ser preso lá no bocal do meu teto. E parti pra furar, né, tem que furar. São três furos, nesse aí que é de um metro e meio. E aí no meio, tava um pouquinho difícil, como eu tava sozinha, eu passei uma fita isolante assim pra prender no fio. E aí eu usei ela tipo de apoio mesmo, a fita ficou lá presa no meio, eu furei um lado, furei o outro. E depois eu fui no meio pra dar o, né, o toque final. Daí eu fiz o teste da primeira lâmpada e o resultado foi esse. Eu simplesmente amei, sempre quis ter uma dessa. Só comprem o fio preto, tá. Se vocês forem fazer preta, comprem o fio preto. Se vocês forem fazer branca, comprem o fio branco. Mas depois eu vou tampar, que tá dando pra ver um pouquinho do fio. As lâmpadas eu comprei duas brancas e duas amarelas pra dar um efeito bem legal. As lâmpadas eu comprei duas amarelas pra dar um efeito bem legal.